O projeto prevê pagamento em dobro do Bolsa Família na pandemia de coronavírus. O projeto de lei 745-2020 determina que o benefício do programa Bolsa Família seja pago em dobro enquanto durarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A proposta do deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, tramita na Câmara dos Deputados. A ideia do parlamentar é amenizar o impacto econômico da crise de saúde nas famílias mais pobres. Abro aspas, muitas pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham na informalidade e, consequentemente, terão sua renda reduzida ao serem obrigadas a ficar em casa, cumprindo as recomendações da saúde. A proposta representa uma complementação importantíssima para o orçamento dessas famílias e totaliza uma injeção mensal extra de R$ 2,580,000,000 na economia do país. Fecho aspas, é o que defende o parlamentar. Ele acrescenta que, em razão do fechamento das escolas neste período, milhões de crianças que contam com a alimentação escolar como uma das principais refeições diárias, ficarão desamparadas, o que também justificaria a proposta. Abro aspas, a permanência dessas crianças em casa significa um aumento considerável nos custos familiares que precisa ser reparado. Fecho aspas, é o que diz o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. O benefício acrescenta a medida à lei do programa Bolsa Família, lei 10.836-04. O programa atende a famílias que vivem em extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais, e as famílias que vivem em pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais por indivíduo. O benefício médio pago a cada família é de aproximadamente R$ 189,00. Recentemente, o governo federal anunciou, entre as medidas de combate ao coronavírus, a inclusão de 1,2 milhão de famílias no programa Bolsa Família, totalizando cerca de 14,2 milhões de famílias atendidas. Sobre a tramitação deste projeto de lei, a proposta ainda não foi distribuída às comissões. Se houver acordo, poderá ser inserida na pauta do sistema de deliberação remota do plenário. Projeto de lei 745-2020 prevê pagamento em dobro do Bolsa Família na pandemia do coronavírus. A proposta é do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, e tramita na Câmara dos Deputados. A ideia do parlamentar é amenizar o impacto econômico da crise de saúde nas famílias mais pobres. As informações são autorizadas pela agência Câmara de Notícias. Nós vamos deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Hoje é quarta-feira, 24 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.